Em São Gonçalo do Abaeté, no noroeste de Minas, os gestores educacionais e de escolas são incentivados a desenvolver competências de gestão com foco na aprendizagem. O tema é tratado nos encontros de formação do programa Parceria Votorantim pela Educação. Esse olhar da parceria da Votorantim com a parceria Votorantim pela Educação pelas escolas é uma coisa que a gente só tem a ganhar. E junto ao ano de 2018, com o tema central, que é gestão com foco na aprendizagem, com mobilização na leitura, eu acredito que foi uma das escolhas mais acertadas, porque vai trazer para nós toda a formação continuada que a gente pode aliar a nossa prática de sala de aula. Há 10 anos, o Instituto Votorantim apoia os municípios a fortalecer suas redes de ensino. Neste ano, o programa Parceria Votorantim pela Educação está em 103 cidades. O resultado da aprendizagem pode ser o balizador, o indicador das mudanças, das melhorias e das evoluções que todas as redes, as secretarias e as escolas podem ter. A gente, normalmente, a iniciativa privada trabalha muito com isso no seu dia a dia, no resultado. E a gente percebe que essa capacidade gerencial é algo que a gente pode contribuir e ajudar a todos os gestores municipais.